Com a execução do hino nacional e o achiamento das bandeiras, a colônia libanesa de Nova Friburgo deu início às comemorações do Dia do Líbano. A cerimônia aconteceu na manhã de hoje, na Praça do Suspiro. Em seguida, teve a apresentação de danças típicas. O conhecimento, essa vivência, esse contato diário é que faz com que a gente comece a vivenciar os detalhes, os conhecimentos e faz com que a gente fortaleça a nossa raiz cultural. Quem compareceu, pôde degustar um pouco da culinária do país. Na Praça das Colônias, foram servidos quibes e esfirras. Nós não perdemos os laços dos nossos países de origem. Até porque Friburgo deve muito aos imigrantes libaneses. E todos nós somos imigrantes. O único brasileiro nato é o índio. É que muitos brasileiros não se dão conta disso ou não se preocupam com as suas ascendências. Libaneses e sírios estão entre os primeiros colonizadores a chegarem a Nova Friburgo, por volta de 1870. A instabilidade política do Império Otomano foi um dos fatores que trouxeram os árabes para cá. Ao chegarem aqui, atuaram inicialmente como mascates, vendedores ambulantes de tecidos e utensílios diversos. Com eles, foi implantada a cultura das feiras. Segundo o presidente da colônia, há cerca de 200 famílias libanesas vivendo no município hoje. Nós criamos agora a Associação Cultural Libano-Friburguense. A nossa intenção é exatamente agregar, congregar essas famílias, trazê-la para a junta da associação, para que a gente faça realmente um trabalho ainda melhor para o Friburgo. A Associação Cultural Libano-Friburgo A Associação Cultural Libano-Friburgo Tchau.